Música Belo Horizonte se tornou a capital da justiça eleitoral no início do mês de abril ao reunir aqui 27 presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Como que eles estão se preparando para as eleições municipais deste ano? Quais são os principais desafios? Esses são os principais temas do pensamento jurídico de hoje. Uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amarges em parceria com a Associação Mineira de Rádio e Televisão Amiste. Para falar sobre o assunto eu recebo aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Silmar Fernandes, a desembargadora Wanderlei Terezinha, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e o desembargador João Lares, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Obrigado a todos pela presença, é um prazer recebê-los aqui. Doutor Silmar, os presidentes dos TRS de todo o país participaram deste chamado octogésimo quarto encontro do Colégio de Presidentes Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil, COPTREU. Qual é o papel desse colegiado nessa dinâmica do sistema de justiça eleitoral do país? Pois não, Orião. Um abraço a você, é um prazer estar aqui na sua entrevista. Só desculpe que eu estou um pouco afônico. Mas, começando, qual é a importância fundamental, Orião? Os 27 tribunais regionais eleitorais, cada um tem a sua atuação, sua esfera de competência, para que o seu ouvinte, o seu telespectador, saiba como funciona. Cada tribunal tem a sua competência. Só que, às vezes, cada um julga de uma maneira, isso é a parte jurisdicional, jurisdicional. Agora, na parte administrativa, muitos tribunais têm desenvolvido plataformas, softwares, e esses encontros facilitam o caminho entre nós. Nós nos encontramos num evento como esse, além do agradável cafezinho, da água, do bate-papo com os amigos, como está sendo no seu tribunal? Olha, desenvolvemos ali um robozinho que está separando documentos na prestação de contas. O seu tribunal, como funciona? Ah, nós descobrimos aquele outro. No seu não é assim? Não. Aí você fica pensando, puxa vida, que grande ideia, e por que eu não usei ainda? Eu sou de São Paulo, eu vou fazer aqui meu merchandising, né? É o maior tribunal eleitoral do país, e se é do país, é do mundo. Porque saibam, seus ouvintes, seus telespectadores, que esse ramo da justiça especializada não existe em... não são todos os países do mundo que possuem uma justiça especializada. Com esse mesmo know-how, expertise... Com esse mesmo know-how, expertise. E aqui nós somos um ramo do Poder Judiciário que cuida das eleições, porque é a garantia do cidadão. Nós somos um Estado democrático de direito, e justamente quem zela por isso? É esse ramo especializado do Poder Judiciário que decide essas questões, que aceita a candidatura, verifica se o cidadão pode concorrer, se ele é elegível, se não é. Depois ele tem que prestar contas durante o período de campanha. Desde o vereador, eu sempre brinco, desde o vereador de Chopotó, do Mato Adentro, até o Presidente da República, ele tem que apresentar três prestações de contas do dinheiro que ele gasta, que é um dinheiro público, é o dinheiro nosso. E ele tem que prestar contas. Mas, voltando, eu digo que é um ramo especializado que muitos países não adotam. Estados Unidos, por exemplo, não é um ramo do Judiciário. É o Executivo que faz as eleições lá. Então, se o Tribunal de São Paulo é o maior do país, com certeza é o maior do mundo. Eu tenho certeza também que o Rio Grande do Sul é bastante vocacionado, doutora Wanderlei. Esse encontro permite, então, essa troca de experiências, esse intercâmbio. Como é que isso aí pode contribuir para o aperfeiçoamento das práticas judiciais eleitorais em cada estado e no país como um todo? Pois bem, Orion, agradeço a participação neste programa. Prazer, nosso. E esses encontros são extremamente importantes para o aperfeiçoamento da justiça eleitoral como um todo. Porque a justiça eleitoral, ela tem esse caráter de estarem constantemente aprimorando os seus quadros, inclusive a urna eletrônica. Ela sofre sempre o escrutínio da sociedade e de várias instituições e sempre se busca aperfeiçoar o serviço da justiça eleitoral para que o nosso cidadão e cidadã tenha cada vez mais confiança no nosso trabalho e a segurança de que vai poder escolher o seu candidato com toda a tranquilidade, com toda a transparência que ela chegue lá na sua sessão eleitoral, que ela possa votar com toda a tranquilidade naquele candidato que ela realmente escolheu. Então, esses encontros nos possibilitam, como falou o colega Silmar, uma troca de experiências que enriquece o nosso trabalho e aperfeiçoa a justiça eleitoral. Muito bem. Doutor João Lages, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, lá do nosso Amapá. Ficou para o senhor o seguinte desafio aqui. Quais são os principais desafios das eleições deste ano na avaliação do senhor para garantir eleições seguras, transparentes, e também legítimas, como a doutora Mandeli falou há pouco. Exato. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Orionte. Agradecer de estar aqui com o seu telespectador, o seu internauta e te parabenizar, porque você trouxe aqui para o estúdio os extremos. Silmar é o presidente do maior colégio eleitoral do Brasil. Eu sou o presidente do menor colégio eleitoral do Brasil. Por outro lado, eu sou o presidente do Amapá, onde o extremo do Brasil era do Iapoc. Nós dizemos que o Brasil começa por lá. E você trouxe a Terezinha, que é do Rio Grande do Sul. Então, estão aqui os pontos extremos do Brasil. E o desafio, Orião, é exatamente diminuído por encontros como esse. Não apenas, como falou Silmar e Terezinha, e Terezinha a respeito de troca, de intercâmbio, de ideias, de práticas, de boas práticas. Para você ter... Eu faço a eleição no meio da floresta amazônica, na parte setentrional do Brasil. E ali, nos debates, no convívio com os colegas nesses dias, o Ceará copiou uma ideia nossa que, para fazer uma transmissão de uma audiência pública de dentro da mata, numa aldeia indígena que nós trabalhamos lá, nós utilizamos aquelas antenas do Starlink. E o Ceará copiou essa ideia, quer dizer, para você ver como é importante esse nosso intercâmbio. fora isso, e aí dá muita segurança para nós, que somos os gestores máximos das nossas instituições, é trocar ideia também a respeito da legislação, do comando do Tribunal Superior Eleitoral para todo o Brasil. Afinal de contas, o nosso país é um país continental. E o que se espera, a Justiça Eleitoral espera, é a aplicação unitária, em conjunto, por todos nós, de uma mesma legislação. Você pode assistir essa entrevista na íntegra no canal da Amaz no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.